A Bíblia conta a história de uma rainha chamada Esther Um dia ela teve que se posicionar, correndo o risco de vida, para que seu povo não fosse morto E se seu povo fosse morto, talvez ela também fosse Ela se posicionou, salvou seu povo Um dia Pedro e João foram intimados a não mais pregar o Evangelho Os líderes religiosos disseram, não preguem mais o Evangelho Pedro e João tiveram que peitar o sistema todo, o quadro religioso todo e disseram Olha, mais importa obedecer a Deus que aos homens e nós não vamos obedecer a vocês E por causa disso, eles passaram por muitas provações e a morte de Pedro, por exemplo Foi uma morte bem dolorida A tradição diz que Pedro foi crucificado, só que ele não se achava digno de morrer como Cristo Então, ele pediu para ser de cabeça para baixo Muitos cristãos se posicionaram e por isso morreram no Coliseu Romano Lá em Roma O Coliseu está lá e o sangue de milhares de pessoas Só na inauguração do Coliseu Romano Se não me engano, cerca de 10 mil pessoas morreram Só nas celebrações de inauguração das festividades Eu não lembro certinho, mas eram só milhares, acho que 10 mil pessoas O sangue de gente que falou, eu sou cristão Está lá no Coliseu Romano Quando você passa pelo Coliseu Romano Você passa por ali Você vê o sangue De irmão teu A pergunta que eu faço É até onde vai o seu posicionamento Como cristão E a minha tese de hoje é a seguinte Cristão É quem toma posição Nós estamos querendo muitas vezes um Um cristianismo meio light Em que a gente pega o que tem de bom na Bíblia O que tem de gostosinho O que tem de docinho E a gente simplesmente ignora Os princípios E os sacrifícios que a Bíblia também nos apresenta Até onde vai você nessa vida Aonde você quer chegar nessa vida Onde você quer chegar nos seus negócios Onde você quer chegar financeiramente Onde você quer chegar no amor Onde você quer chegar na criação dos filhos Onde você quer chegar na comunhão com Deus Onde você quer chegar no seu ministério para Deus Que você sabe Que você tem que prestar contas a Deus E viver para Deus E fazer o nome dele exaltado E fazer com que o reino dele cresça Você sabe disso Onde você quer chegar Eu venho lhe falar que você pode ir bem mais longe que imagina Mas eu venho lhe dizer que você pode ir bem mais longe que imagina Se você atender um pré-requisito Você vai ter que tomar posição Há muitas pessoas achando Que vão chegar no ápice de suas carreiras No ápice de suas trajetórias No ápice de seus objetivos Mas não precisam tomar posição Eu acho que muitos nem cristãos são Se acomodaram no ambiente que se fala de coisa boa Tem uma música boa Tem comida boa Porque não bebe não Mas come com força É ou não é? Se bem alguns bebem também E acham que é bom Então infelizmente A gente vive num ambiente Onde um monte de gente Acha Que dá para pegar as benesses do evangelho Sem tomar posição Não é tão simples acreditar nisso Diante de tantas ameaças e pressões Que nós vivemos Sim ou não? Não é fácil acreditar Nessa proposta minha aqui Nós estamos querendo o seguinte A gente colabora A gente tal E muitas vezes Não todos Mas muitas vezes Nós estamos querendo Não arrumar problema para a gente Complicação Crítica Não é fácil ser honesto Diante de tanta safadeza É fácil? Não é fácil ser puro Diante de tanta erotização Vai fazer uma propaganda De shampoo de neném A mamãe está nua Você vai na festa de aniversário De criança de 3 anos Cervejada para lá para cá O que tem a ver Cervejada para lá para cá Com festa de criança de 3 anos Me explica E a música é aquela A baixa Sei que lá A geme E não sei o que E um monte de termos Profanos Impuros De uma música feita Para Inferiorizar as mulheres Mas o movimento feminista Não fala nada Dessas músicas É a cachorra Vou te pegar Vou te isso Vou te aquilo E as criancinhas dançando Sim ou não? Estou mentindo? Aí alguém fala Conservador Eu sou conservador Não é fácil ser amável Diante de tanta pressão Diante de tanta competição Não é fácil ser exemplo Diante de tanto mau exemplo Não é fácil ser motivado Diante de tanta inveja De tanta trairagem Sim ou não? Queridos Mas é possível A questão É o quanto Você está disposto A se posicionar E crer que Deus Vai te honrar Pastor Você quer que eu vá Muito longe? Quero Mas eu não posso Te enganar Quando Se prega Você é cabeça Você é campeão Você é isso Você é aquilo E não fala Se posicione Com Deus Estão mentindo Para você Estão mentindo Não é verdade Deus não está aqui Para ficar Colocando Coisa pura Em vaso impuro Porque vai danificar O que estava puro Vai contaminar O que estava puro Nós precisamos Nos posicionar Se nós queremos Que Deus nos leve Aonde a gente nunca imaginou E Deus quer levar Deus quer que você Vença E supere O que você venceu Deus quer que você Consiga E supere O que você conseguiu Deus quer que você Multiplique Mais do que você Já tinha multiplicado Por quê? Porque a glória Será dele Se você tem Uma vida Posicionada Os que não amam a Deus Estão se posicionando E colocam a cara E colocam a cara Os que não amam a Deus Agridem a sociedade Nos chamam de retrógrados De conservadores Por que nós somos conservadores? Ah, porque a gente não quer Que literatura Que promove erotismo Esteja na mão de crianças De seis, sete anos de idade Chama a gente De conservador Porque achamos Que menino Nasce menino E menina Nasce menina Porque achamos Que deve haver limite No comportamento público De homens e mulheres Quanto a postura Quanto a vestimenta Quanto a tudo Em respeito ao outro Somos conservadores Intolerantes Por que? Porque achamos Que drogas E vícios de bebida Não são bons Para a sociedade Porque não gostamos De palavrões Nas conversas Entre as pessoas Por que? Porque Não aceitamos Que mostrem Figura de sexo Em livrinho De escola Para criança De seis, sete, oito anos Porque não Compactuamos Com a corrupção E torcemos Que quem é corrupto Que seja Ajustado Na norma da lei Então nós somos Conservadores Nós somos Retrógrados Uma revista De grande circulação Essa semana Está dizendo Que a idade Das trevas Está voltando Oh gente Quantas vezes Nós estamos Acreditando nisso Que realmente O mundo mudou E que a igreja Que está errada E que a bíblia Que está errada E quando a gente Fala isso Você está dizendo Que Deus É que está errado E quando a gente Fala isso Você está dizendo Que o cristianismo É que está errado E quando a gente Está dizendo isso Você está dizendo Eu abandonei a fé Deus Deus quer te levar Para voo de águia Mas Deus Quer tirar das tuas Costas O peso do pecado Porque é pesado Para voar alto Por isso Será que os que estão Longe da palavra Se posicionam melhor Do que aqueles Que estão perto da palavra Será que os ímpios Compram literatura ruim E distribuem Para todo mundo E nós Não temos coragem Nem de dar Nossa opinião Com medo Do massacre social Que somos vítimas Quando dizemos A verdade Que liberta Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará É o que a bíblia diz Eu não estou aqui Para encher a igreja Com entretenimento De vez em quando Eu estou mais engraçadinho Eu sei disso Tem dia que eu conto Mais piada Sim, eu sei disso Isso faz parte Da interação da gente Do ambiente familiar Que a gente tem Legal Mas eu não quero Encher a igreja E não encher o céu Eu não quero Que a gente tenha Uma casa lotada Hoje E a gente nunca mais se vê Na volta de Jesus Por isso Leia comigo O texto de Daniel Capítulo 1 Porque nesse texto Nós vamos aprender Muito sobre O tema Cristão É quem toma Posição Daniel Capítulo 1 Amém? Está comigo? Está comigo? Está comigo? Você vai ler ali Não quer nem abrir Vai aparecer ali o texto? Então quem está sem bíblia Acompanha ali Diz assim Daniel na Babilônia No terceiro ano No terceiro ano do reinado De Jeoaquim Rei de Judá Nabucodonosor Rei da Babilônia Vê Jerusalém E a sitiou E o Senhor entregou Jeoaquim Rei de Judá Nas suas mãos E também Alguns dos utensílios Do Templo de Deus E levou Os utensílios Para o Templo Do seu Deus Na terra de Sineá E os colocou Na casa do tesouro Do seu Deus Depois o rei Ordenou A Aspenaz O chefe Dos oficiais Da sua corte Que trouxesse Alguns dos israelitas Da família real E da nobreza Jovens Sem defeito físico De boa aparência Cultos Inteligentes Que dominassem Os vários Campos do conhecimento E fossem capacitados Para servir No palácio do rei Ele deveria Ensinar-lhes A língua E a literatura Dos babilônios De sua própria mesa O rei Designou-lhes Uma porção diária De comida De vinho Eles receberiam Um treinamento Durante três anos E depois disso Passariam a servir O rei Entre eles Estavam alguns Dos que vieram De Judá Daniel Ananias Misael E Asarias O chefe Dos oficiais Deu-lhes Novos nomes A Daniel Deu o nome De Bel De Sazar Ananias Sadraque Mesaque A Misael A Mesaque A Asarias A Bidinego Daniel Contudo Decidiu Não se tornar Impuro Com a comida E com o vinho Do rei E pediu Ao chefe Dos oficiais Permissão Para se abster Deles E Deus fez Com que o homem Fosse bondoso Para com Daniel E tivesse simpatia Por ele Apesar disso Ele disse A Daniel Tenho medo Do rei O meu senhor Que determinou A comida e a bebida De vocês E se ele os achar Menos saudáveis Que os outros jovens Da mesma idade O rei poderia Pedir a minha cabeça Por causa de vocês Daniel disse Então ao homem Que o chefe Dos oficiais Tinha encarregado De cuidar dele De Ananias Misael As Arias Peço-lhe Que faça Uma experiência Com os seus servos Durante dez dias Não nos dê nada Além de vegetais Para comer E água Para beber Depois compare A nossa aparência Com a dos jovens Que comem comida Do rei E trate os seus servos De acordo com o que você Concluir Ele concordou E fez a experiência Com eles Durante dez dias Passados os dez dias Eles pareciam Mais saudáveis E mais fortes Do que todos os jovens Que comiam a comida Na mesa do rei Assim o encarregado Tirou a comida especial E o vinho Que haviam sido Designados E em lugar disso Eles dava vegetais A esses quatro jovens Deus Deu sabedoria Inteligência Para conhecerem Todos os aspectos Da cultura E da ciência E Daniel Além disso Sabia interpretar Todo tipo De visões e sonhos Ao final do tempo Estabelecido Pelo rei Para que os jovens Fossem trazidos A sua presença O chefe dos oficiais Os apresentou Nabucodonosor O rei conversou Com eles E não encontrou Ninguém Comparava Daniel Ananias Misael E Asarias De modo que Eles passaram A servir o rei O rei Eles fez Perguntas Sobre todos os assuntos Que exigiam Sabedoria e conhecimento E descobriu Que eram Dez vezes Mais sábios Do que todos Os magos Encantadores De todo o seu reino Daniel permaneceu Ali Até o primeiro ano Do rei Ciro A Babilônia Invadiu Judá A capital de Judá Era Jerusalém O que aconteceu Nessa invasão Vamos lá Estupro Morte Desespeito Roubo Eles foram Arrancados De suas famílias As pessoas Foram Ultrajadas E aí Havia uma Uma regra Que era Vá na família Dos nobres E peguem os filhos Dos nobres Pessoas De boa aparência Pessoas Que tenham Uma Uma potencialidade Pessoas Que tenham Um Uma condição Maior De crescerem Se a gente Investir neles E trago Esses jovens Para a Babilônia Porque na Babilônia Nós vamos dar Uma roupagem Babilônica Para eles Nós vamos pegar Esses jovens E nós vamos dar Para eles Uma faculdade De três anos Três anos De aula De curso Aprendendo a cultura Babilônica A língua Babilônica O sistema De trabalho Babilônico O sistema De crescimento Imperial Da Babilônia E assim Aqueles que poderiam Ficar Nas cidades Conquistadas E um dia Se rebelarem Contra nós Agora Serão Babilônicos Nos ajudando A manter A hegemonia Sobre os terrenos Conquistados Quem entendeu? Está claro? Eu entro No lugar Em vez Em vez De deixar A gente Que tem Potencial Para crescer Eu pego E trago Para mim Chego aqui Eu treino Os caras Eu acultura Os caras Eu dou O bom Do melhor Para os caras E eles Agora Eles eram Daquela nação Mas eles São babilônicos E vão torcer Para a Babilônia Continuar dominando Aquela nação E os pais Deles Que ficaram Os primos Deles Que ficaram Os amigos Deles Que ficaram Ficaram Submissos A essa nação Agora Quando Foi invadido Jerusalém Esses jovens Não sabem O que vai acontecer Com eles Eles só estão Vendo que Tem pai Morrendo Tem irmã Sendo estuprada Eles só estão Vendo que Deu ruim Não está bom O negócio E eles estão Sendo arrancados E levados Para outro país Entre esses jovens Vão quatro jovens Tementes a Deus Daniel E seus três amigos Eles chegam lá E é apresentado Para eles O projeto Olha Vocês foram Recrutados E vai haver Para vocês Um curso De três anos Em toda a cultura Em toda a visão Babilônica Uma faculdade Top E é dito Para eles Olha E vocês vão comer Das iguarias Do rei Vocês vão comer Da comida Do rei E do vinho Do rei E tem mais Se vocês forem Bem no curso Emprego garantido Nós vamos Empregar vocês Na Babilônia Nos altos cargos Primeiro Segundo Terceiro Quarto escalão Do governo Da Babilônia Está bom Está bom Não está Faz faculdade Com emprego garantido Que beleza E aí no versículo 8 A gente lê Que Daniel Faz uma ressalva No versículo 8 A gente lê Daniel contudo Decidiu Não se tornar Impuro Com a comida E com o vinho Do rei E pediu O chefe Dos oficiais Permissão Para se abster Deles Veja só A comida do rei A bebida do rei Eram consagradas Eram consagradas A deuses pagãos Daniel Viu isso Ele sabia Que comer Daquela comida Beber daquela bebida Significava Compactuar Porque agora Ele tinha consciência Disso De todo aquele Ato pagão E ele pede Permissão Para não comer Daquela comida Impura Porque foi consagrado Aos ídolos Aí você fala assim Pastor Mas Se ele não soubesse Fosse comer Não tinha problema Não, não sabia Mas agora ele tem consciência Ele tem consciência E ele pede Para não comer Daquilo Ele não quer Se contaminar Aqui está Um Posicionamento Daniel Se posiciona Pode ser Vinho do rei Comida do rei Mas eu não quero participar Agora Essa decisão Teve um resultado Qual foi o resultado? No versículo 19 A gente lê Então o rei Falou com eles E entre todos Não foram achados Outros como Daniel Ananias Misael Misael E as Arias Por isso Passaram a assistir Diante do rei Em toda matéria De sabedoria De sabedoria E de inteligência Sobre o que o rei Eles fez perguntas Os achou Dez vezes Mais doutos Do que todos Os magos Encantadores Que havia Em todo o reino Veja só De todos os jovens Recrutados De todos os lugares Onde a Babilônia Invadiu Os caras Melhor Qualificados Melhor Avaliados Em todo o curso Foram Os quatro jovens Tementes a Deus Daniel E os seus três amigos E eles agora Recebem Funções No primeiro escalão Do governo Eles se posicionaram Um dia Não vamos nos contaminar Três anos depois Eles são os primeiros Colocados E eles são Inseridos Nas melhores funções Do reino Da Babilônia Quem está entendendo? Posicionamento Sucesso Posicionamento Bênção Posicionamento Resposta Posicionamento Milagre Posicionamento Deus Amém? Aí eu pergunto Você Está querendo a bênção? Está querendo uma resposta? Está querendo um milagre? Está querendo um aplicativo Milionário? Está querendo Que a sua família Prospere? Está querendo Que os seus filhos Voltem para a igreja? Está querendo uma bênção? Está querendo Uma Uma nova Manifestação Da glória de Deus Na sua vida? Está querendo Mais intimidade Com Deus Então querido Deixa eu te falar uma coisa Daniel E seus amigos Se posicionaram E Deus respondeu Quem é que vai se posicionar? Em nome do Senhor Pastor Eu vou Eu vou Eu vou Não vamos conversar rápido não Vamos detalhar melhor Quem é que vai se posicionar Diante de Deus Primeiro Os que tem personalidade Para não engolir As propostas Comprovadamente Fracassadas Que o mundo propõe Vou repetir Se posicionam Em nome do Senhor Os que tem Personalidade Para não engolir As propostas Comprovadamente Fracassadas Que o mundo propõe No versículo 1 A gente lê No terceiro ano Do reinado de Joaquim Rei de Judá Nabucodonosor O rei da Babilônia Veio a Jerusalém E a sitiou E o Senhor entregou Joaquim Rei de Judá Nas suas mãos E também Alguns dos utensílios Do templo de Deus Ele levou os utensílios Para o templo Do seu Deus Para a terra de Sineás E os colocou Na casa do tesouro Do seu Deus Gente Por que Que Deus entregou Diz o texto Ou seja Deus não protegeu O Judá Deus não protegeu Jerusalém Por que Que os entregou Na mão De um rei ímpio De um rei Sem Deus De um rei Maquiavérico De um rei Violento Por que Sabe por que Porque o povo De Israel Começou a acreditar Em tudo Que as nações Ao redor Diziam Diziam Que tem muitos Deuses bons Diziam Que o Deus Tal Ajuda na Prosperidade Que o Deus Tal Ajuda no amor Que o Deus Tal Ajuda Nas conquistas Que o Deus Tal Tira mal Olhado E o povo De Israel Deixou de olhar Para o seu Deus Para acreditar No paganismo Começou a ouvir A ladainha A historinha Dos povos Ao redor Perderam O temor Ao Deus Todo poderoso Perderam A convicção De que existe Um único Deus E a sua palavra É imutável E aí O povo de Israel Que perdeu O seu temor Acreditou nessa proposta Dos povos Ao redor Começou A ignorar Os profetas O profeta Jeremias Por exemplo Foi ignorado Jeremias falou Um monte de coisa O povo falou Ah, estou nem aí Jeremias Fala demais Caducou Está fora da realidade Talvez para muita gente Que eu estou falando Que agora Você está pensando A mesma coisa Ficou no tempo Não está pensando Direitinho E aí Nabucodonosor Cercou Jerusalém E o povo falou Cercou Mas nós temos Um templo Porque o templo De O templo de Deus Estava em Jerusalém Era a marca Da presença de Deus Na terra Era o lugar Do santo dos santos Era o lugar Da presença Do altíssimo E eles confiaram Na sua religiosidade Ainda que não tinham Mais posicionamento Tem muita gente Que tem igreja Mas não tem posicionamento É membro de igreja Mas não tem posicionamento Frequenta culto Mas não tem posicionamento Dá até dízimo Mas não tem posicionamento Até meu amigo Mas não tem posicionamento Me dá braço na porta Mas não tem posicionamento Até ajuda Em algum ministério da igreja Mas não tem posicionamento Quando sai daqui Você Não representa Um posicionamento De um cristão Pastor está julgando Alguém aqui Deus me livre de julgar alguém Estou falando para mim Fale para você Estou fazendo uma leitura Da minha vida Estou fazendo uma leitura De como que eu tenho me portado Se eu estou conseguindo Atingir tudo que Deus Espera de mim Cada um que faça o mesmo Meus amados O peixe Ele vive no mar salgado Mas se você pesca o peixe Para comer Vai ter que salgar Ele vive no ambiente salgado Mas ele não deixa o salto Tomar conta do corpo dele Nós vivemos Num mundo corrompido Num mundo sujo Num mundo de verdades Que são mentiras Mas a pergunta é Se nós estamos conseguindo Deixar Lá de fora isso Ou se nós estamos Nos salgando Com isso tudo E aí a gente fica Contaminado O tempo foi saqueado Sabe o que o texto disse? Versículo 1 e 2 Que pegaram os utensílios Do templo Que eram consagrados A Deus Pegaram E levaram para a Babilônia E colocaram Aquilo que era para Deus No templo dos deuses pagãos Aquilo que era para Deus Agora é para o paganismo Tem muita vida Que está no altar de Deus Que está na igreja Foi consagrado a Deus E daqui a pouco Está servindo ao paganismo Está sendo levado Para o paganismo Está sendo levado Para o lugar errado Porque você não se posicionou Se você não se posicionar O diabo te posiciona Anota a frase aí Nádia Se você não se posicionar O diabo te posiciona Querido Nós não vamos ficar Isentos não O preço do pecado É muito alto A nação se desviou E pagou um preço Mas Daniel Confiava E continuou confiando Daniel não era Fruto do meio Não era A adversidade do início Nem o sucesso Conquistado Que corromperia O seu coração Ele era fiel No pouco e no muito No insucesso E no sucesso Na dor E na alegria Daniel Permaneceu em Deus Gente Nós podemos também Nós podemos Permanecer nesse Deus Faça a diferença Faça o certo Confie que Deus Honra o certo Ainda que tenha preço A pagar no caminho Quem está me entendendo? Segundo lugar Quem vai se posicionar? Se posicionam Em nome do Senhor Os que não deixam As amarguras da vida Destruírem o poder De ação De seus corações Se posicionam Os que não deixam As amarguras da vida Destruírem o poder De ação Dos seus corações Daniel tinha motivo Para murmurar? Sim ou não? Motivo de sobra Por quê? Ele estava morando Com a família dele lá Pega ele E leva para outro país Ele não sabe nem Como é que está O pai dele A mãe dele Se é que não morreram Gente da família dele Foi estuprada Os bens da família dele Foram roubados Quando ele chega lá Troca o nome dele Troca o nome dele Olha que coisa terrível O nome dele Significa Daniel Deus é meu juiz Pega o nome dele E colocam Beltzazá Que significa Bel Que é um Deus Pagão Proteja a sua vida Troca o teu nome Troca a tua identidade É agressivo É desrespeitoso Ele agora não vive Liberdade mais Gente da sua família Está lá Recebendo filho De soldado Babilônico Que engravidou Moça Moça Lá da sua terra Você perdoa isso fácil É simples isso Você saber Que essa maldade Está sendo feita Com as moças Que conviveram com você Que estudaram na escola Com você Gente que você ama Ele tinha motivo Ele tinha motivo de sobra Para poder Murmurar Pior de tudo Ele passa Babilônia A sua fé Eu vou determinar O meu futuro Eu farei meu futuro Ainda que tenha estragado No meu passado Gente Apesar das tragédias históricas A vida é feita de decisões E atitudes A questão não é o que fizeram comigo Mas o que eu vou fazer Com aquilo que me fizeram Guarda essa frase Melhores atitudes Maiores altitudes Melhores atitudes Maiores altitudes No meio disso tudo Daniel continua cultivando amizades E dando o seu melhor Ao que tem Diante dele Ele tem quatro amigos Eles estão juntos ali Cooperando um com o outro Juntos ali comendo Agora não mais as comidas As iguarias Do rei Ele agora está comendo o que? Ele está comendo agora Brócolis Está comendo agora Berinjela Está comendo agora batata Porque ele falou assim Olha Você por favor Dá uma olhada aí Se a gente não pode comer Durante dez dias Só uma dieta assim De legumes e água Inventa a comida do rei Aí o camarada disse para ele Olha Se vocês comerem isso aí Vocês podem ficar com a aparência Mais fraca Do que os outros jovens E o rei pode tirar a minha vida Aí ele falou assim Faz um teste Faz um teste O chefe da cozinha Permitiu E aí Eles comeram Durante dez dias Legumes e água E depois de dez dias Eles estavam mais corados Eles estavam mais dispostos Eles estavam melhores Do que aqueles Que comiam as iguarias do rei E não foi só Daniel Ele estava junto Com seus amigos Vivendo isso Ele não perdeu relacionamentos Porque os dias eram ruins Quantos aqui Têm perdido relacionamentos Porque o dia é ruim O dia é ruim Mas não perca a sua família não O dia é ruim Não perca o seu casamento não O dia é ruim Não perca o seu filho não Pelo amor de Deus O dia já é ruim Não perca mais alguma coisa não O dia é ruim Não perca a sua fé não Ah meus amados No meio de tudo isso Daniel continua Porque ele sabia Que se o coração azedasse Sua vida Ele não teria mais chance De uma reviravolta Seu coração tem força Para muito mais coisa Que você imagina Desde que você Não se sobrecarregue De angústias As angústias Inibem a sua criatividade As angústias Inibem a sua capacidade De perdoar As angústias Inibem a sua capacidade De produzir As angústias Inibem a sua capacidade De fazer Com que o seu trabalho Se multiplique As angústias Roubam amizades Roubam conselhos Que podem mudar a sua história Deus diz que Sobre todas as coisas Nós devemos guardar o coração Porque se o coração Estiver bom meu irmão Ainda que está tudo ruim ao redor A gente pode levantar A peterca Sim ou não? Se o coração estiver bom A gente fala É, não deu por aqui Vou tentar por ali Pode me ajudar? Alguém pode me dar um conselho? Alguém pode orar por mim? Se o coração está bom A gente não fica vivendo de mágoa A gente decide Ir em direção A nossa vitória Sim ou não? Queridos Em quarto lugar Em terceiro lugar Quem é que vai se posicionar Com Deus? Quem? Quem entende que se posicionar Não significa entrar em guerra pessoal Com ninguém Quem entende que se posicionar Não significa entrar em guerra pessoal Com ninguém Pastor, se eu me posicionar Na minha faculdade Se eu me posicionar No meu trabalho Se eu me posicionar Na minha família Olha Eu vou arrumar um monte de briga Um monte de confusão Vai ser fogo Vai ser terrível Depende Depende como você fala Não se posicionar Significa Que as pessoas Façam Façam E falem o que quiserem E o seu O seu silêncio É a concordância Como disse Um grande Ativista social Um pastor americano Um pastor batista americano Que você sabe quem é ele Quem é? Martin Luther King Esse homem Ele mudou um tempo Da história E ele diz Olha O que me preocupa Não é o grito dos maus Mas é o silêncio dos bons Os maus estão gritando E aí o povo de Deus Não quero confusão Não quero mal estar Gente Olha o que Olha o que o Daniel fez Ele podia falar assim Imagina só se ele fala assim O O O chefe da cozinha Deixa eu te falar uma coisa aqui Nós não vamos comer Essas carnes Essas carnes Que foram oferecidas Aos demônios Não E nem vamos beber Esse vinho Consagrado ao inferno Não É isso e pronto O que ia acontecer com ele? Ia Morrer Ia morrer como Marte Não ia morrer como Idiota Ia morrer como Idiota Por quê? Porque se posicionou De forma grosseira Não inteligente Sem sabedoria Agora O O camarada Imagina se o cara Falasse para ele assim Rapaz Se vocês não comerem Vocês vão morrer Aí vai Azar Eu sou protestante Aí vai morrer Com ar de crueldade Pela arrogância Nós não temos Que xingar ninguém Nós não temos Que agredir ninguém Nós não temos Que entrar em rota De colisão Com ninguém Mas nós precisamos Nos posicionar Nós não podemos Ouvir a mentira E calar E deixar de falar A verdade Que liberta O que que Daniel fez Ele chegou Para o chefe Da cozinha E falou assim Está sabendo A nova descoberta O que que é Pô Brócolis E berinjela Pô Melhor nutriente É Diz que fortalece Mais do que Três bifos Uma fatia De berinjela Aí o cara Falou assim Sério? Sério É Quer fazer um teste? Faz um teste Só dez dias Comendo legumes Se a gente não ficar bem Aí você Toma a decisão Mas faz um teste O camarada falou Pô garoto bacana Falou numa boa Falou com inteligência Falou com respeito Ainda me deu uma informação Sobre a berinjela E o brócolis E também o quinoa Que eu não estava sabendo Pô vou dar Vou dar uma chance Para o garoto Sim ou não? Quantas vezes Que eu consegui Coisa com gente ruim Por causa da habilidade Habilidade Um dia eu cheguei No lugar Pô o cara Estava tratando Todo mundo mal Pô Aí eu Cheguei Firmou Elogio Para o cara Falei Queria agradecer Pô o tratamento Você está dando Para a gente aqui Obrigado de coração E pá Você é demais E pá Minha mãe já tinha falado Que ia ter gente Assim na minha vida E pá Cara Gente Desconsertou o cara Perdeu o rebolado Perdeu o rebolado Ficou todo mundo Olhando para mim Assim Falando Papai Mas assim Falei Pô queria te agradecer Pô sua presença Aqui é fundamental Desconsertou o cara Gente Tem jeito De a gente se posicionar Com inteligência Nós precisamos Pedir isso a Deus O que você faz Quando alguém Lhe oferece Uma garrafa de whisky Ou chama para ir em uma boate O que você faz moça Quando um rapaz Que frequenta a igreja Te chama para um motel Qual a sua resposta Quando alguém Lhe oferece dinheiro Desonesto Cara tem um negócio Na tua empresa aí Vou botar um dinheiro lá Aí tu faz assim O que você faz O que você faz Quando uma conversa Que chega Não está te aproximando Da tua família Está te afastando Da tua família O que você faz Quando o sexo oposto Se aproxima Com um jeitinho Meio enfeitiçante Que você nota Que passou um pouco Do bom senso O que você faz O que você faz Quando alguém Te oferece droga Ofereceu droga Está misturando Meu irmão Quer droga Vai tomar na lata Não querido Está maluco O cara é traficante Não vai falar isso Para ele Está doido Não Não Fala assim Não meu irmão Estou curtindo Outra Mais maneira Oi Pô Fico ligadaço Uh Já estou Até agora Aí eu falei É mesmo Me fala Qual é dessa aí Que eu vou Comprar para revender Não meu irmão E é de graça Caramba De graça Pô Onde eu que acho Essa parada Falei Meu irmão Lá na célula Tu vai lá Na célula Da igreja Meu irmão Tem que ver Negócio De Espírito Santo Oi Fica ligadaço Espírito Santo Vai energizando Geral Meu irmão Toca no coração Mó emoção O nego chora Se quebranta Começa a contar A vida Conta problema Pede oração Rapaz Um negócio de doido Tem que ver Sim ou não Você vai partir Para a briga Se posicionar Nessa idiota Em quarto E último lugar Quem é que vai Se posicionar Os que entendem Que as ofertas Do mundo Dão prazer Momentâneo Mas geram Problemas Que podem ser Eternos Quem vai se Posicionar Quem entende Que os prazeres Do mundo São momentâneos Mas podem gerar Problemas De repercussões Eternas Ele foi escolhido Para viver Uma vida De rei Chegaram Para ele No versículo No capítulo 1 Que a gente leu Está dizendo Que eles teriam Faculdade Que eles teriam Emprego Que eles teriam Remuneração Que eles teriam Status Que eles teriam Fama Está tudo Garantido O prazer É garantido Sim ou não Um jovem Que entra na faculdade Já com o empregão Garantido E que recebe Para estudar Iam pagar Os estudos Todos dele Olha que empregaço Olha que oportunidade Um negoção Mas aonde ele ia parar Se Daniel e seus amigos Não se posicionassem Desde o início Aos poucos A gente vai se enrolando Nesse novelo A gente vai ficando Envolvido Por essa Por esse melado Que quando a gente vê A gente está Completamente encharcado Por essa coisa E fica difícil Voltar atrás Lembre-se Querido Todas as maçãs Do diabo São bonitas Mas tem bicho Toda maçã Do diabo É bonita Mas tem bicho Ele teria Tudo Emprego Posição Remuneração Mas eles estariam Abandonando Deus de seus pais A fé no único Deus Os princípios morais Que geram Uma sociedade justa Pura Em que a família É a base Da sociedade Em que as pessoas Não acreditam Que podem ser Religiosos E imorais Ao mesmo tempo Como tem gente Na igreja Achando que pode ser Imoral Libidinoso E crente Ao mesmo tempo Fé Fé e carnalidade Não se misturam Pastor Então vou sair Na igreja Porque eu sou carnal Ninguém está dizendo isso Nós estamos dizendo É para você não se acomodar Com a carnalidade E saber que há algo a mais Ah pastor Mas eu me baseio Em quem olha para o lado E tem nego aqui Pior que eu Se você se basear nos fracos Você será tão fraco Quanto eles Talvez pior que eles Foque nos fortes Para ser melhor do que eles Se inspire nos consagrados Para orar E para viver E para sentir Além do que eles Vivem Sentem E oram Não se nivele por baixo Acredite na grandeza Por isso eu quero dizer Que se posicionar Envolve algumas coisas Câmeras em mim Que é um resumão Vai cair na prova Se posicionar Exige discernimento Qual o discernimento? O que está por detrás O que está por detrás Das minhas ações? Qual é o problema De comer carne E beber vinho? Por trás daquela mesa real Estava uma rendição da fé Aos ídolos pagãos Por trás de algumas propostas Que você recebe Está alguma coisa O que? Segundo Se posicionar Exigem Além de discernimento Uma atitude firme Você não pode ser guiado Por motivações externas Tem que ser algo interno Daniel não olhou Pô o cheiro Pô o cheiro da comida Tá bom hein Hum que vinho cheiroso Não Daniel olhou para dentro dele Falou assim Cara Eu tenho um valor aqui Deus é primeiro lugar E essas coisas São consagradas Aos deuses pagãos Eu não quero me misturar Com isso Tem que ser firme Tem que ser ousado Ah mas está todo mundo fazendo Mas eu tenho um valor interno Deus colocou aqui De santidade Eu não vou fazer Ah mas você vai perder dinheiro Você vai perder essa mulher Você vai perder esse namoro Se você não Não fizer o que ele está querendo Ele vai te abandonar Então perde Perde mas seja mulher de Deus Porque se você ganhar hoje Ele Você vai ganhar A frustração amanhã Porque ele não vai ficar Com você não Você vai ser mais uma Do pacote Daniel foi firme Mais a frente Ele foi proibido De orar Lembra que fizeram Convencer o rei A fazer uma lei Para ninguém poder orar Durante um período Mas três vezes ao dia Ele orava Foi parar na cova dos leões Não foi? Foi para a cova dos leões O que aconteceu? Foi para a cova do leão Chegou lá o leão Ficou lambendo o pé Do Daniel Foi para o spa Foi para o spa Juba de leão Para ele deitar O outro leão Lambendo o pé Aquela massagem gostosa Aquela língua ráspera É ou não é? Tratamento de Deus No outro dia O rei foi lá Daniel O rei é quem tu temes Curvatura te livrou Ele falou Claro rei Estou numa boa Móis paz isso aqui Mandou tirar o Daniel Mas quando jogou Os homens que acusaram o Daniel Dentro da cova dos leões Diz a Bíblia Que os leões despedaçavam eles Antes de chegar no chão Terceiro Se posicionar Envolve correr risco Daniel pediu Mas só nisso Ele já estava correndo risco De morrer Só nisso Ele podia ser interpretado De forma ruim Poxa Faz um teste Deixa a gente comer legume Um tempo Mas só nisso Ele já estava agredindo Uma ordem do rei Se posicionar É mais fácil Quando se tem bons amigos Daniel não estava sozinho Tinha uns caras falando Pô meu irmão Tu viu o cheiro da carne hoje? Tinha Mas vamos comer nosso brócolis aqui Vamos comer aqui Nossa berinjela Vamos Vamos comer Só na água e sal Mas a gente vai estar fiel Ao Deus Todo-Poderoso Você tem gente que te apoia Tem gente que te motiva Ou você tem gente Só que te bota na furada Quando acabar o culto aqui Vai ter gente criticando o culto Ou vai ter gente te motivando A viver o que a gente está falando Com quem você anda? Com quem você anda? Sexto Se posicionar É crer que Deus Sempre recompensará a fidelidade Sim ou não? Os caras mais fiéis Foram para as posições De mais destaque Os caras mais fiéis Foram para o topo da cadeia E aí duas conclusões finais Preparado? Vai cair na prova Duas conclusões finais Primeira Só a fidelidade nas pequenas coisas Nos prepara para as grandes vitórias Só quem é fiel No namoro No negocinho No estudo Se posiciona Na frente de um colega Está preparado Para um dia ser usado por Deus Para se posicionar Diante de grandes coisas Ah, você é um Está começando o seu negócio Você não se posiciona hoje Você quer ser o empresário Mais rico do Brasil Para um dia Ser o que? Ser mais um lerdo? Mais um crente Vendido? Mais um que ouve As pessoas falando Uma atrocidade se cala? Vê gente agredindo na tua fé E você fica quieto Vê gente isso Declarando o fim da infância O fim da infância A erotização É o fim da infância É o fim da infância Acaba com a criança Não há nada mais danoso Para a criança Do que erotizá-la Tem mulheres e homens aqui Que foram abusados Da infância E você nunca mais esqueceu Sim ou não? Você pode até estar numa boa Não te dói mais Mas você não esquece disso aí É um trauma É uma marca Segundo e último Um homem nas mãos de Deus Será honrado na sua geração Uma mulher nas mãos de Deus Será honrada na sua geração Por que você diz isso? Porque no versículo 21 Diz assim Daniel permaneceu ali Até o primeiro ano Do rei Ciro Sabe o que quer dizer isso? A Babilônia caiu Daniel ficou de pé Daniel foi maior Do que o maior reino Da época Quando a Babilônia caiu O rei que assumiu Falou assim Esse cara Mantenha ele aí Não perde esse cara não Que esse cara aí Ele é fundamental Para o novo reinado Que a gente vai ter aqui Caiu todo mundo Daniel ficou de pé Ei Pode cair todo mundo Ao teu redor Deus quer manter você de pé Deus quer dizer